Bem, estamos agora entrevistando Newton de Almeida, que hoje ele contradiz com a política atual de Cacimbas, onde é tido como a força da esperança para um município que vive em um retrocesso, falando-se politicamente. Newton de Almeida, como você vê a política de Cacimbas hoje? Você está preparado para mudar o norte dessa filosofia política no município? Boa tarde. Boa tarde a todos e Cacimbas. Maurício, a gente está dando o botapé inicial. Hoje a gente está começando a fazer várias filiações para a Câmara Municipal, como aqui na grande equipe do nosso amigo Estela, que será um dos nossos futuros vereadores do 45. E aí com essa gama de filiações, se Deus quiser, a gente vai estar preparado para iniciar exatamente esse leque de filiações para chegar à Prefeitura de Cacimbas novamente. Newton de Almeida, como é que você vê essa nação do município de Cacimbas pedindo por uma mudança, principalmente na área da saúde, onde nós temos em menos de três anos quatro mortes de crianças prematuras no município. E hoje, atualmente, duas crianças estão hospitalizadas e o estado de saúde delas é grave. E nenhuma autoridade do poder público fez algo para mudar essa realidade, principalmente nas comunidades quilombolas de Xã, Aracati e Serra Feia. Como você vê essa situação, Newton? Na realidade, Maurício, é uma situação muito triste, porque a gente vê essa corrupção que fica havendo aí a nível federal. E aqui em Cacimbas não fica diferente, não. Aqui em Cacimbas, o dinheiro público realmente está escorrendo pelos ralos. As crianças estão morrendo, as vidas estão da grande. E se Deus quiser, a gente vai levar uma proposta a cada um cidadão de Cacimbas para a gente mudar essa realidade, se Deus quiser. Nilton, estamos vendo que muitos jovens estão se disponibilizando, se colocando à disposição, se entregando, para ser um dos nomes, para mudar a questão do poder legislativo também do município. Você apoia essa ideia de nomes novos, de jovens, para disputar e trazer novos projetos para Cacimbas? Com certeza, Maurício. Eu acho que a política passa pelo legislativo, principalmente pelos nomes novos. Nós já estamos com 16 pré-candidatos. Queremos chegar, se Deus quiser, às convenções com mais de 50 candidatos. E a metade será, se Deus quiser, pessoas novas para a gente mudar o ideal, para a gente mudar exatamente essa política velha de Cacimbas. Nilton, a questão das adesões. Nomes importantes estão abandonando o atual poder municipal para trazer, para compor uma força de esperança para Cacimbas. Você vê que isso também é uma resposta do povo? Com certeza. Aqui, mesmo a gente já temos aqui, Paulinho, que é vereador, que teve mais de 100 votos. Já aderiu para a nossa chapa também, para ficar com a gente. Temos hoje aqui a filiação de Fibela, que será um futuro pré-candidato a vereador também, que era do outro lado, que veio para o nosso lado também. Enfim, temos o vice-prefeito, que já está acompanhando conosco. E garanto a você que daqui para janeiro, tem vários outros nomes importantes que vão vir de lá para cá. Nilton, as comunidades quilombolas reclamam muito do abandono do poder público. O seu governo terá um olhar voltado especialmente para essas comunidades? Com certeza. Eu quero fazer uma aproximação. Eu já conversei com o Gilberto para fazer uma aproximação, um acertar das associações, para que a gente possamos fazer um trabalho diferenciado, principalmente para aquela região ali de Serra Peia, que é Serra Bonita, e Aracatu e Xã também, que é comunidade quilombola e merece uma atenção especial do governo público municipal. Nilton, você está vivendo um momento antecipado da pré-campanha. Isso pode ajudar? Como é que você vê essa questão? Não, com certeza, porque eu já tenho um passado de três mandatos, e aqui conversando basicamente com todas as pessoas, a gente está lançando uma pré-candidatura, e as pessoas aqui estão clamando para que a gente vá às casas delas, para conversar com elas. Então, tenho certeza que a partir disso aí, a gente vai ter sucesso na nossa candidatura. Em Cacimbas e São Sebastião, será uma divisão, ou você vai tentar unir essas duas forças dentro da sua gestão futura? Na realidade, eu quero acabar com essa divisão que existe hoje em Cacimbas e São Sebastião, porque nos meus primeiros governos que eu fiz, nos primeiros mandatos, primeiro, segundo e terceiro mandato, a gente sempre, quando estava sentando uma pedra aqui, estava sentando uma lá, e a gente nunca concordou com essa divisão. E se Deus quiser, com essa união, novamente, nós vamos fazer com que fique um município só, uma comunidade só. Nilton, fica o espaço para suas considerações finais e agradecimento nesse encontro bacana aqui na casa, do também pré-candidato, nosso amigo Tibela. Quero só agradecer a Deus por estar aqui nessa tarde de sábado aqui, nesse lançamento da pré-candidatura de Tibela, da filiação dele ao 45. Agradecer a toda turma que veio, agradecer as pessoas que, porventura, vão ver esse vídeo também, dizer a vocês que a esperança não morre. Estamos prontos, estamos com saúde, estamos com fé de mudar, se Deus quiser, esse município para melhor. Deixe-os, Leaders Six tilt em pienso. Vamos, vamos. Vamos, vamos.